Olá, meus amigos! Aqui é a professora Elza Bispo e nesse vídeo eu quero explicar pra vocês como que fica a carteira digital no Caged, tá certo? Então, vamos lá! Primeiro de tudo, só pra trazer a origem, no dia 23 de setembro foi publicada a portaria 1065, que é a que regulamenta sobre a carteira digital. Então, sempre que você tiver dúvidas, você pode entrar na imprensa nacional e fazer essas consultas, tá certo? Então, aqui foi publicado no dia 24 de setembro. Legal, legal! Só que aí, meus amigos, quando foi no dia 30 de setembro, já foi publicado no portal do Caged. Como que as empresas vão declarar o número da carteira digital no Caged, tá certo? Porque até o presente momento, nós continuamos a ser obrigados a enviar o Caged. Se ele continua sendo obrigado, o que você vai informar no número da carteira? Justamente aqui, meus amigos, que é o que nós chamamos de E-Social Contagutas. Por quê? Em breve, o Caged, ele vai ser, então, eliminado. Só que enquanto não sai a portaria, nós continuamos mandando o E-Social normalmente e mais o Caged. Legal! Enquanto isso, então, o que você vai informar? Se a carteira de trabalho agora, ela é eletrônica, você vai precisar informar o seu CPF, ou seja, o CPF do seu trabalhador. Então, aqui, nós colocamos, tá? Quando ele pergunta o número da carteira, aquelas oito posições, você vai informar os oito primeiros dígitos do seu CPF, tá? Do trabalhador da sua empresa. Legal! Agora, ele pede quatro posições também para a série da carteira. Quando ele pedir a série, você vai informar os três últimos dígitos do seu CPF. Do CPF do seu trabalhador. Legal! E lá, na UF, é a unidade de federação mesmo. Ah, o trabalhador é de São Paulo, SP. Ah, o trabalhador é da Bahia. BA, tá certo? Então, isso é muito simples. É só você associar. Se o CPF substituiu, agora, é um número que é único e substituiu o PIS e que ele, agora, passando, o CPF já faz o registro lá no E-Social e vai para a carteira, é o CPF que você informa no Cajete. Simples e objetivo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!